Boa noite, pois não? Um corpo? Certo. Decapitado? Esquartejado também? Ok, a nossa equipe já está a caminho. A Nani deu a 11 de julho de 2011. Os policiais da seccional da Cidade Nova receberam uma ligação com uma denúncia perturbadora. Um corpo foi encontrado dentro de um banheiro de um motel. Ele estava decapitado e esquartejado. A vítima foi identificada como Joelson Ramos de Souza. Ele tinha 32 anos. Joelson chegou ao local acompanhado de uma mulher. Mas, como o local não pedia a identificação, ficou difícil saber quem era. Os dias foram passando e, durante as investigações, a polícia descobriu que se tratava de uma suposta noiva de Joelson. E ela se chamava Savannah Natalia. Savannah tinha 34 anos e mantinha um relacionamento à distância com Joelson. Ou seja, o namoro ficava só ali nas redes sociais. Dois anos depois, eles começaram a fazer planos para o futuro. Inclusive, Joelson chegou a passar todos os bens e objetos para o nome dela. E eles estariam se organizando para morar em Macapá. Savannah, então, decide marcar o encontro para que o casal pudesse se conhecer melhor. O local escolhido foi o motel localizado na BR-316, bairro Guanabara. Os pombinhos, então, se encontraram e foram para o quarto de motel. Mas, ao chegarem, Raimundo já estava lá, esperando. Ele estava escondido em um outro quarto. Quando Joelson passou pela porta, foi atacado com 10 facadas. Após assassinar Joelson, Raimundo começou uma parte do plano que foi arquitetada maquiavelicamente. Para que a polícia não viesse descobrir a identidade da vítima, eles decidiram cortar a cabeça e os dedos de Joelson. E isso, para eles, foi fácil. Até porque Raimundo era açougueiro e entendia bem o que estava fazendo. Câmeras de estabelecimentos comerciais próximos ao local mostraram o momento em que o casal entrou para fazer algumas compras. Eles levaram sacos de lixo, desinfetante, uma escova e saíram tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Esses itens foram usados no dia do crime. Depois de assassinar Joelson, o casal, então, deixa o motel e, em seguida, se separa. Cada um viaja para um local. Mas a polícia consegue identificar o paradeiro deles pouco tempo depois. Savannah e o cúmplice foram condenados a 40 anos de prisão. O nome dela ficou conhecido nacionalmente. Todas as emissoras da época noticiaram o fato. E, até hoje, a polícia nunca conseguiu encontrar a cabeça de Joelson. Joelson era um cara muito amado pela família e querido pelos amigos. Ele perdeu todos os bens, o amor e a cabeça, que, até hoje, nunca foi encontrada.